Notícia boa para Campina Grande é que o aeroporto João Soassuna registrou o maior número de passageiros entre os seis terminais do Nordeste, segundo a administradora Aena Brasil. Tiago Marques tem os detalhes para a gente. Vamos conferir. Isso mesmo, a notícia é boa para Campina Grande. Afinal, nessa lista estão os aeroportos de Campina Grande, João Pessoa, Maceió, Juazeiro do Norte e Aracaju. Segundo a Aena, a empresa que administra esses aeroportos, no total, 27 mil passageiros estiveram na Rainha da Borborema em agosto para conhecer os atrativos turísticos ou para resolver negócios. De acordo com os dados divulgados pela empresa, o crescimento foi de 139% em relação ao mesmo período do ano passado. O terminal de Campina Grande teve ainda um acréscimo significativo de 73,6% na quantidade de cargas que são recebidas e distribuídas nas diversas regiões do estado, ficando atrás apenas de Maceió, em Alagoas. Em número de voos, o aeroporto de Campina Grande teve 445 embarques e desembarques em agosto. No mesmo período do ano passado, foram apenas 256, o que representa um aumento de 73,8% em pousos e decolagens. Tiago Marques, para a Rede ITA. Obrigado, Tiago. Muito obrigado pelas informações. Boa notícia mesmo, né? Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago.